Fala pessoal, tudo bem? Depois de uma semaninha longe aqui, eu já estava com saudades e não é da boca para fora. Mais uma edição do Super Mini chegando para vocês. Falar um pouquinho hoje sobre a experiência digital extremamente inovadora e absurdamente impressionante que o Tomorrowland proporcionou no ano passado com a primeira edição do Tomorrowland Around the World. E agora eles estão de volta, mais uma vez, com o Super Line Up dentro do padrão Tomorrowland. Claro, muita coisa do comercial, mas uma série de atrações também que fazem muito sentido dentro da cena House Tecno e uma das marcas mais consolidadas e importantes da história da música eletrônica, sem dúvida alguma. Acho que o Tomorrowland converteu milhares de fãs de ravers na última década e muita gente teve um dos seus primeiros contatos com a música eletrônica através dos vídeos, das apresentações do Tomorrowland. Eu mesmo lembro ali na fase pré-alatagem de alguns momentos marcantes que eu tive com vídeos, enfim, sets do Tomorrowland. E eles sempre foram muito ligados à tecnologia e conteúdo, especialmente a partir do momento ali em que o festival engatou uma quarta marcha e começou a acelerar ali, se tornando realmente uma marca de liderança global do primeiro escalão. E o que foi ano passado, o Around the World, é realmente algo impressionante, realmente foi o que chegou mais próximo de realmente você sentir a atmosfera de um festival, aquele frio na barriga de entrar num novo palco, a vibração das pessoas. Isso foi muito legal e mostra que é possível a gente pensar nesse formato para o futuro. Claro que é muito... O sonho de qualquer pessoa é frequentar o Tomorrowland na Bélgica ou aqui no Brasil, como já aconteceu, ou o Tomorrowland de inverno na França. Mas acho que é uma super experiência que os fãs do festival e os fãs dos artistas que tocam no festival esperam por esse momento, que é ter aquela experiência ultra-realística em 3D, um reino da magia ali, que é o que o Tomorrowland sempre trouxe em sua comunicação, em sua marca, muito bem trabalhado com a questão dessa realidade alternativa. Eu acho que é sobre isso a questão do central do Super Mini, como a gente tem que estar aberto para esse tipo de formato, tanto quanto artista, quanto gravadora, quanto marca. É claro que ali há milhões de dólares envolvidos. É um festival que tem uma produção caríssima, talvez em cifras ali proporcionalmente parecidas com o que é a edição física do Tomorrowland. É claro que um núcleo independente, que uma festa regional não vai conseguir replicar aquilo ali. Mas com criatividade, pensando sempre em inovação, você consegue chegar e olhar a experiência que você vai propor para um evento digital como não só um ponto que existe lá na sua comunicação, no seu calendário, mas como um ponto de desejo. E isso tem uma série de formas de replicar, que não é única, exclusivamente, com um super investimento, um super orçamento, que é o caso do Tomorrowland, a gente sabe bem disso. Tá bom? Então é isso. É mais para refletir. Agora que está chegando, falta um pouco menos de um mês para o festival acontecer. Acho que é uma experiência que tem ali o seu valor de ingresso, mas que vale a pena, especialmente por tudo que ela traz, mas também para quem trabalha com isso entender. A gente está diante do futuro, que não é tão futuro assim, gente. É o futuro presente já acontecendo. E eu tenho certeza que mesmo após, aí a gente espera 2022 muito mais normalizado, já com o seu calendário de festivais acontecendo, o Tomorrowland e outras marcas vão apostar nesse tipo de evento como um novo pico do seu calendário. E eu acredito que vai ser assim. Tá bom? Grande abraço. Um grande beijo, um grande abraço a vocês. Eu volto na quinta-feira com outro tema. Quinta-feira vamos falar um pouquinho sobre Spotify, tá? Um pouquinho mais polêmico, mas vai ser interessante também. Valeu!